Um acidente envolvendo três ônibus do MOV deixou 25 pessoas feridas na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, um dos motoristas perdeu os freios ao tentar fazer uma ultrapassagem. Vamos ver. O acidente aconteceu na avenida Pedro I, no bairro Itapuã, na região da Pampulha. A batida foi entre três coletivos. Esse ônibus articulado, ele vinha descendo na pista do MOV sentido Venda Nova, centro Venda Nova. Estava na pista da... Inicialmente, pelas informações que nós colhemos, ele estaria na pista da esquerda. Tinha um ônibus à frente, que não está aqui no momento, já foi liberado. E para sair desse ônibus, ele deslocou para a pista da direita, provavelmente por ser um ônibus articulado, um pouco maior. Quando ele percebeu, vinha outro veículo à sua direita. Ele tentou retornar, já estava muito próximo do ônibus que estava à frente e acionou os freios. O ônibus não conseguiu parar a tempo, atingiu o ônibus que estava à frente, mas antes de atingi-lo, ele tentou retirar, jogando para a direita novamente, atingindo o ônibus que estava já na sua lateral. De acordo com a polícia militar, 25 pessoas ficaram feridas no acidente. Seis recusaram atendimento médico e 19 foram encaminhadas para hospitais da capital, a maioria com suspeita de fratura. Este vídeo mostra várias vítimas deitadas no chão, outras sentadas enquanto aguardavam a chegada dos samuões. Não houve ninguém consciente, não houve nenhuma vítima grave, com uma gravidade maior. Mas foram encaminhadas para poder serem atendidas, com relação à fratura, algumas lesões de escoriação, esse tipo de coisa. A pista do MOV no sentido Venda Nova ficou interditada para a retirada dos veículos. Por segurança, um deles precisou ser removido pelo reboque. Esse ônibus articulado está com o freio travado, então tem um risco de movimentar com o veículo, é um veículo muito pesado, e esse freio não ser eficiente e não conseguir segurar o veículo. Então foi acionado o reboque, com a chegada do reboque é que a gente vai fazer a retirada dele e liberação do segundo. O ônibus que está à direita, a princípio, ele tem condição de rodar, mas esse aqui, por uma questão de segurança, ele não vai ser retirado até a chegada do reboque.